Música Vocês vão precisar do molde de cachepô da confeitaria da Minnie que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações E aí é só montar e colar ele Música Dentro do cachepô coloquei algumas miçangas Peguei tags da confeitaria da Minnie que eu também vou deixar aqui abaixo no box de informações Pra vocês imprimirem e no verso colei colherzinhas de café E aí é só colocar preso no cachepô para assim fazer o nosso centro de mesa Música Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo, tchau! Música Música